Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Pacheco Games E hoje estamos aqui mais uma vez com o Xiaomi Poco X5 5G Bora verificar aqui o desempenho deles no COD Mostrando pra vocês aqui as configurações, áudio e gráficos Ó, eu coloquei aqui, tava testando na taxa de quadros máxima Com a qualidade gráfica no alto, mas você pode jogar aquilo muito alta Também com a taxa de quadros muito alta Bora iniciar aqui uma partida pro ranking No próximo vídeo eu vou testar uma no Battle Royale Caso você chegue cedo, ainda não saiu, mas caso você chegue um pouco mais tarde Já vai estar disponível em uma playlist aqui no canal E caso você queira ver algum jogo específico nesse aparelho Nós temos o clube de membros, onde você pode estar lá no clube de membros Sugerindo essas opções, é claro, os membros tem mais prioridade Porque os membros contribuem aqui e tá ajudando a fortalecer o canal Pra quem chegou cedo aqui, se apareceram eu mesmo que compro Tá pra testar aqui no meu canal Rafael Pacheco e aqui também Isso é uma forma de vocês estarem me ajudando também E bora lá, né Vamos aqui, tudo no muito alta O Snapdragon 695 5G Vamos ver como é que ele vai se sair aqui O brilho tá mais ou menos 70%, né Pra não ficar estourado demais Tá bom, Bá? Ah, mentira, velho Que vacilo, esse cara parece que você é bom Tô jogando ele pela skin Opa O cara é bom O cara é bom Cadê ele? Cadê esse fella? Tem um cara aqui Toma Vingança pelas costas Que isso, Pacheco, Zé Costinha Agora eu agi de má fé Só que não, né Na guerra O que vale Ah, o que vale é você ganhar Agora ele descontou aqui É meio bom esse cara, né Meio bom E eu sou meio ruim Aí junto os dois Ah, mentira, velho Só faltou um pouquinho pra eu matar ele Acho que o malta foi o outro Miserável Opa, bota a bomba Ah, descarregou Descarregou, poxa Que isso Bora, bó Toma Boa Jogou a bombinha Toda hora me atrapalha o HUD Não, é aqui, velho A bomba A bomba Ah, mentira Que eu fiz isso Ah, mentira, boy Que isso Esse cara de novo Esse cara tá chato Toma Deixa eu parar de jogar como bot Deixa eu jogar sério aqui Vamos, vamos, vamos Bora, bó Corre, corre, corre Eu disse que vou parar de jogar como bot Eu aqui jogando como bot É porque eu dei a cara, velho Tem que ter uma movimentação aqui melhor Eu vou treinar Eu tô treinando, na verdade, né Fazendo essas gameplays aqui Tô ficando um pouco melhor Que eu era bem pior Mas aí quando eu fico melhor Os caras ficam melhores também Aí fica difícil, né Cadê os cabas? Tão correndo de mim, certeza Opa O que eu tô correndo deles? Não, esse é amigo Bora Eles tão aqui, tão aqui O cachorro matou o cara Vai, eu tenho uma raiva Quando eu pergunto esse cachorro É eu, rapaz, é eu? Oxi What? O que foi isso aqui? Eu não entendi Foi nada agora, velho Acho que deve ter sido um Aquele míssil Caraca, os caras são ninjas, velho Ah, o brilho Se eu ver se tá baixo Tá em 70%, né Se eu quiser aumentar um pouquinho mais Acho que não ficou nem tão estourado Ah, a bateria comecei 100%, tá Ainda tá em 100% E bora lá No final eu mostro a temperatura Pra vocês também Quanto é que ele ficou Bora ganhar, meu time Bora ganhar, bora ganhar Cadê o caba? Essa porta não abre não, né E agora? Onde é que eu tô? Ficou tudo escuro Sem espuma Espuma não, fumaça Bora, meu time Bora, meu time Bora, meu time Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Ah, esse cara Ah Bati de frente com ele, mano Você tá doido, né Frank Hout Toma agora, meu parceiro Venha pra cá Achando que vai acabar comigo Oxe, receba Vem de novo Cadê? Vem, Zezinho Tacar fogo em você Caiu um cara aqui Toma O cara tá com fogo também, mano Miserável Vai a bomba Esse tá dando pra brincar, não Esse tá Tem que jogar De novo É pelas costas Lá, ele Desgramado Toma Pelas costas também Ai, ai, ai Vou morrer Qual é, Pacheco? Tá atirando em quem, velho? O cachorro pegou ele Ah, se lascou Ela descarregou, mano Palhacinho Palhacinho contra palhação Fazendo palhaçada Ah, derrubou Boa Bora, bora, bora Ah, mentira O cara só me viu O cara aqui na frente dele Não viu ele O cara tá Com complô contra mim Pelo amor de Deus, velho Pacheco tá sendo caçado É um homem a ser batido Eu acho que eu nem sou o melhor Aqui do squad Toma Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, mentira Ele Eu matei Ele me matou também Que isso, mano Que foi isso? Eu não entendi Foi nada É, absoluto Skin massa dele, velho Da hora, hein Da hora, da hora Vamos ver a temperatura Como é que tá Pra jogar sete minutinhos aqui Cadê? Trinta e três Trinta e quatro Caramba Trinta e quatro Um pouquinho Derrota Perdemos Pouco x5 Agora Escalão três Tá Continuar Continuar Tá, tá Respondo muito bem os comandos Agora, galera Vamos jogar aqui Esse outro modo Não é um modo Multijogador Só que Eu vou reduzir uma coisa Eu vou colocar aqui Configurações No alto Com a taxa de quadros No máximo Bora iniciar aqui Pra ver No próximo vídeo A gente vai testar O modo Battle Royale Tá Como ela tá em sete minutos ainda Vamos lá Vamos ver se ele vai aumentar E a bateria Tá em cem por cento ainda Pode jogar Oito minutos aqui Show de bola Isso no máximo Vamos lá Esse modo aqui Pra fazer o que? Pré-partida Summit Ah Eu não mencionei pra vocês Mas todo o pack De atualizações Com todos os mapas Skin de armas Tudo feito do download Pra pesar mais ainda E bora lá Bora lá Bora lá É a bomba, moço É a bomba, moço Ah, é aquele Defender Defender o negócio Esse modo aqui Eu acho meio paia Mas vamos lá Vale a gente ganha Bora Defender Opa Ah, mentira Velho Esperando a reanimação Tem que esperar a reanimação O que é isso? Ah, tem que No caso É quando todos Ah, valeu Aí, boy Valeu Eu nunca joguei Esse modo aqui Não, velho Vou vacilar Não, aqui De novo Cadê? Faltar um no vermelho Deixa eu seguir O cara aqui Bora Boa Boa, garotinho O que é isso? Pra reviver os caras? Massa Da hora Que esse modo Não tem os caras Primeira vitória É interessante Esse modo aqui É bom que vai ser mais rápido Vou tentar não perder De primeira Porque senão Tem que esperar os caras Me reanimar Esse modo Confesso que eu nunca joguei Pegar a arma que é melhor Pegar a arma que é melhor Smoke Bora Let's go Let's go Tem alguém aqui Segui o cara aqui Pra não ficar sozinho Ai, ai Não Desgrama Camperim Supremo Me levanta Que isso, meu parceiro? Que bala errada é essa? Meu Deus do céu, velho Que isso? Ah, boa Ganhamos Minha garganta Tá o pó, velho Meu bateria tá 99% agora Depois de 10 minutos Bora, 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 bora Tá bom Só fiz uma baita Gostei desse modo não Esse modo é pai Cadê os cabra? Cadê? Olha lá, um Toma Opa Toma Ah, mentira, velho Foi salvar o cara aqui Perdemos, velho Perdemos, velho Eu vacilei agora Caraca Vamos lá, vamos lá Trocando de lado Eu vacilo aqui Não era pra ter Ips ou qualquer Era pra ter É a bomba É a bomba Bora, bora, bora Boa Cadê esse cabra? Cadê esse cabra? Cadê esse cabra? Caraca Tem cara atrás Ah, mentira, velho De onde esse cara apareceu? Pelo amor de Deus Pô, explode bomba Ah, mentira Perdemos Esse modo Esse modo aqui Tem que aprender Como é o esquema Desse modo, velho Bora os caras Bora os caras Bora os caras Os caras Tão com um negócio de boxe aqui Vem, lá E aí Vou tacar uma bomba lá Perdeu Cadê o cara? Eles derrubaram Toma Apareceu alguém pelas costas Boa Eita, pela A mim Não Pelo amor de Deus Onde é que essa bola pegou, velho? Pegou na mochila, velho Mano, é o cara É o cara atrás de você Poxa Vamos perder ainda Pelo amor de Deus De virada é feio, né, velho Vamos virar também Vamos virar Bora virar, bora virar Corre, 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 corre Mano O celular aqui, velho Não está esquentando nada Tem outros celulares aqui Que no instanteio esquenta Agora esse aqui está Está muito bom até o momento, velho Muito bom De novo Nesse modo aqui Deixa eu se ligar Porque os caras aparecem pelas costas também, né, velho Planta a bomba aí, velho Opa Toma Toma Ah, está de brincadeira, velho Uma bomba Perdemos E o cara está parado Literalmente perdemos Mas vamos ver a temperatura, né O que importa aqui é a jogabilidade Para jogar tranquilo 34, 30 Vai bater 35 lugar nenhum, não? Não 35.3 por ali 35 graus Friozinho aqui Está parado Tranquilo O codezinho aqui No Poco X5 5G É isso aí, galera Qualquer dúvida Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau